Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tia Vânia de volta. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Beleza, que maravilha, né? Então, corre lá, pega seu caderno, seu lápis e a sua borracha, que eu estou te aguardando, ok? Chegaram? Então, hoje a gente vai trabalhar com religião. Mas antes disso, vamos cantar uma música bem alegre, ok? Vocês conhecem a música de Carrossel? Vamos cantar juntos? Então, vamos lá. Vamos lá comigo? Entre doendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz. Entra, vem no picadeiro, pintar esta cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é vós. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói. Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy. Venha, venha, não perca seu tempo, que até a idade se pode escolher. Venha, 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 venha. Venha ser uma criança, girar nesta dança, a ser o que quiser. Embarque neste carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio calvói Venha não perca seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança, ser o que quiser Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Embarque neste carrossel É isso aí, galerinha. Gostaram da nossa música? Muito bem. É tão bom cantar com vocês, ok? Essa energia positiva, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com religião Memórias e símbolos religiosos Então a gente vai conhecer um pouquinho, né? Desses símbolos e suas memórias, ok? Então a gente tem alguns, né? Aqui que a gente vai trabalhar Aqui na nossa cartola mágica A gente vai retirando E a gente vai mostrando Qual símbolo Representa cada religião Beleza? Então vamos iniciar, tá bom? O primeiro símbolo, né? Que é, no caso, a primeira religião E símbolo vai ser Espiritismo Ok, galerinha? Tá dando pra ver? Espiritismo Então o Espiritismo Ele se destacou no Brasil O ramo Que no caso o Espiritismo Vai ser esse daqui Ele Esse ramo Representa o corpo A seiva Representa o espírito Que é aquela parte Que você tira as uvas, né? É a seiva Então Representa o Espiritismo E o barro da uva Representa a alma Ok, galerinha? Então eu vou colocar aqui Pra gente poder Pra que vocês possam ir Observando O nome E memorizando Tá bom? Vou colocar assim Pra que vocês possam Perceber e ver daí Onde é que está o Espiritismo E qual é o símbolo Tá bom? O próximo é Protestantismo Ok? Protestantismo Essa religião Ela surgiu Na Alemanha Né? Que é esse daqui Que é chamada Rosa de Lutero Cada cor Cada parte Representa Algo A questão da cruz Representa Que Jesus morreu Por nós Né? O coração A fé No coração Que nos torna feliz Essa parte branca É a parte do conforto Protestantismo Que representa Que representa A religião Protestante Dentro delas Tem várias Com Assembleia de Deus Testemunhas de Jeová E várias outras Que vocês conhecem Tá bom? Vamos para a próxima Religião Que é o Cristianismo Tá vendo o cristianismo? Ok galerinha Representa a crucificação De Jesus Né? Ele morreu Na cruz Por nós Isso mesmo Ok galerinha? Então vamos lá Então vamos lá Cristianismo Vamos botar aqui de ladinho Para que vocês possam perceber Melhor O próximo é Taoísmo Taoísmo Isso mesmo Esse daqui É esse símbolo Que ele No caso Essa religião Surgiu Na China Certo? Essa parte Preta É a parte Feminina Que indica Calma Lua Intenção Caos E a parte Branca É a parte Masculina Que indica Racionalidade Luz Ordem Sol Ok? Então vamos ver aqui Só um minutinho Deixa eu só Pegar aqui Deixa eu só pegar aqui A nossa cola Né? Para que a gente Possa mostrar Pronto O nosso Taoísmo Né? A religião Taoísmo Deixa eu só ver Se colou Legal Certo? Pronto Tá ok Colou Vamos para o próximo O próximo O próximo é Xamanismo Estão vendo? Xamanismo Essa religião Surgiu na Ásia Certo? E é essa daqui Que é a religião Dos índios Xamanismo É a religião Dos índios E um dos símbolos E um dos símbolos Que representa Essa religião É esse daqui Chama Frio Frio dos sonhos Coloca sobre a cama Numa parte Onde pega luz E calor Para quando amanhecer Todos os pesadelos Que aquela pessoa Teve Durante a noite Ele fica preso E quando o sol Nasce Ele morre Ele queima Todos esses pesadelos Ok? Bem interessante Não é isso? Então cada religião Tem a sua história Cada religião Tem o seu valor Não é isso? E todos nós Temos que respeitá-las Então esse é o xamanismo Vamos para a nossa Próxima religião Que é O hinduísmo Pessoal O hinduísmo Vamos ver qual é o hinduísmo Que é É esse símbolo aqui O hinduísmo Pronto Que é o On O On significa Som sagrado O maior dos mantras indianos E esse Esse símbolo Significa O sopro que dá origem A vida Ok? Sopro que dá origem A vida O hinduísmo Vou colocar aqui Tá bom? Vamos para a nossa Próxima religião Que é O shintoísmo O shintoísmo O shintoísmo Que tem Origem do Japão Certo? E é esse símbolo aqui Esse símbolo É chamado De Tore E ele é considerado Um portal Da entrada Do mundo real Para o reino Espiritual Todas as pessoas Que passam por ele Tem que se curvar Lentamente Ok? Pronto É chamado de Tore Viu? Esse é um dos símbolos Do Intuísmo Shintoísmo Na verdade Shintoísmo Pronto Pronto Vamos ver Que é a nossa Próxima religião Que é Ubanda Ubanda É uma religião Afro-brasileira Certo? Tem origem No Brasil E é essa daqui O sol Representa A luz divina Né? E esse Pássaro Saindo Representa A caminhada cósmica Rumo A evolução Espiritual Ok, galerinha? Então Vamos colocar ela Aqui em cima Para que vocês Possam identificar A próxima Islamismo Islamismo Isso mesmo Então O islamismo Vai ser Essa daqui Ok? Repare só Que ela representa A chaada Chamada Chaada Da ilá Do ilá Ilá Alá Muhammed Que em português Significa Não há divindade Além de alá Então Essa estrela Né? No caso Esse Esse símbolo Que representa Essa religião Com a cruz Né? Com a estrela Na verdade Metade De uma lua Né? Com uma estrela Representa O Islamismo Ok, gente? Agora Vem o judaísmo Certo? O judaísmo Que é Esse daqui Aqui O símbolo Do judaísmo Nasceu Em Israel Essa estrela Essa estrela É chamada Estrela de Davi E esse daqui É a revelação divina Certo? Então Muitos Conhecem mais A estrela de Davi Não conhece Representada Por esse símbolo Por isso Que eu trouxe Esses dois Para que vocês O primeiro sermão Roda do Dharma Ok? Que é para simbolizar Essa situação Que aconteceu Pronto Aí nós temos Só recapitulando Recapitulando No caso Protestantismo Urbanda Budismo Islamismo Espiritismo Shamanismo Cristianismo Taoísmo Hinduísmo Shintoísmo Judaísmo O que a gente vai fazer agora? A gente agora Vai ver se vocês Realmente prestaram atenção Vamos ver? Olha só Deixa eu botar aqui Para que vocês possam Ver melhor A nossa próxima atividade Ligue os símbolos A sua tradição religiosa Então Aqui estão os símbolos E aqui estão As religiões O que a gente vai fazer? A gente vai ligar Cada símbolo Para a sua religião Corretamente Tá bom? Então vamos começar Por esse Que tem a lua Metade de uma lua E uma estrela Qual o nome Dessa religião? O que a gente vai fazer? A gente vem para cá E procura Onde está O parecido E a gente vai Achar qual é a religião Então vamos ver Aqui Qual é a religião Islamismo Tem ela aqui? Islamismo Vamos ver? Sim Aí ela aqui Então a gente vai ligar Esse Para Esse Ok? Vamos para o próximo O próximo É esse daqui Né? Que é o Monerar Deixa eu ver o nome Corretamente Monerar Deixa eu só colocar aqui Monerar Monerar Menorar Menorar Que é considerado Objeto de iluminação Divina E qual é a religião? Judaísmo Então a gente vai pegar E procurar Judar aqui em cima Ok Então vamos ligar Judaísmo O próximo É esse Que é que está bem claro Muitos conhecem É o que? Olha ela aqui Cristianismo Vamos procurar Cristianismo Aqui Achamos Pronto Cristianismo Ok? O próximo É esse da roda Vamos procurar Aqui Qual é a religião? Budismo Então vamos procurar O nome Budismo O nome É que ele está Aqui no finalzinho Né? Então a gente vai ligar A roda Que representa A religião Budismo O próximo É esse daqui Parecendo um 3 Que é o símbolo De quem? Vamos procurar Do hinduísmo Isso mesmo Então vamos ver Onde é que está O hinduísmo Aqui Né? Vamos ligar Cada um Ao seu símbolo Ou seja A religião Ao seu símbolo Correspondendo O próximo É No caso Essa bolinha Que a gente já explicou Qual é o nome da religião? Taoísmo Não é isso? Pronto Que aqui simboliza Feminino E masculino Né? As partes boas E as partes Ruins De cada lado Aí Simbolizando O símbolo Religião Taoísmo Vamos procurar Taoísmo Aqui Já achamos Né? Pronto E a última Né? É esse símbolo Aqui Que a gente vai procurar Que tá aqui Né? O xinguismo Então vamos ver Onde é que ele tá Aqui Né galerinha? Então vamos ligar Para ele Pronto E aí? Gostaram da atividade? Legal, né? Deu pra conhecer Um pouquinho Sobre os símbolos Né? No caso Memórias e símbolos Religiosos Pronto pessoal Então olha só Vamos para o nosso Para a casa de hoje Vocês perceberam Que a gente conheceu Quem não conhecia Acabou conhecendo Outros símbolos De outras Símbolos De outras religiões E suas memórias Não é isso? Então Cada um Vai No caso Pegar sua religião E pesquisar Se tem outros símbolos Se tiver Vocês vão Pegar pelo menos Dois Pelo menos dois Se vocês não acharem Vocês vão Desenhar o símbolo Que foi representado Aqui E vai Explicar Né? Essa memória O que ele significa Ok? Deu pra entender? Beleza? Que bom! É isso aí galerinha Então Eu fico por aqui Mas espero vocês No próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Obrigado.